A regulagem dos motores dá o tom do que vem pela frente. Na pista, pilotos corajosos desafiam os limites dos carros num circuito rápido que testa a potência e a durabilidade dos motores. Nem nas curvas fortes eles aliviam o pé, aumentando a adrenalina de quem se arrisca em alta velocidade. Emoção demais, né rapaz? A gente que junta todo mundo, todo mundo gosta do esporte, né? E pensar que a Fórmula 200 é uma criação legitimamente goiana. A Fórmula 200 é uma categoria 100% goiana, iniciou na cidade de Goiânia há 34 anos atrás, fazendo corridas somente na Praça Cívica, na Praça Tamandaré. E hoje, e sim há muito tempo, e hoje nós estamos retomando já para bairros onde caiba a nossa estrutura, porque há 30 anos atrás a estrutura era muito pequena. Agora a Fórmula 200 é um evento 100% familiar, onde pessoas de 8 a 80 anos, com toda a sua família, podem estar participando dessa festa. Depois de 12 anos, Goiânia recebeu novamente a Fórmula 200. A prova, dividida em duas etapas, aconteceu no fim de semana. Algumas ruas do Jardim Guanabara foram transformadas numa pista com 860 metros. Um circuito que exigiu bastante técnica dos pilotos. Eu sempre vim de autódromo, né? Então lá tem área de escape, tem umas coisas mais fáceis de você... É um erro que causa menos estrago. E aqui, como tem muito meio fio, tem as Jim Kennedy, então é um negócio bem mais delicado, que você tem que aprender bastante para poder andar bem aí. Jéssica é a única mulher entre os 18 pilotos. Ela tem 1,50m de altura, de muita coragem e... Muita atenção, muito cuidado e muita velocidade. Há 10 anos, Jéssica participa da Fórmula 200. Já ganhou várias etapas, mas ainda não conseguiu nenhum título. Só que agora, ela promete surpreender. Ainda não veio o campeonato, né? Eu quero ser campeã e a gente está treinando para isso. Eu e minha equipe, a gente está investindo nisso esse ano, em 2022, se Deus quiser. Aqui nos bastidores que tudo acontece. O pessoal aqui, por exemplo, já vai fazer o reabastecimento para deixar essas máquinas prontinhas para a etapa que vai começar daqui a pouco. E todo mundo se ajuda um pouquinho, né? O Breno, por exemplo, está aqui dando um retoque na carainagem. E às vezes tem que até sozinho aqui, ir de um lado para o outro para deixar a máquina pronta. É isso aí. Aqui na Fórmula 200, somos todos uma família. E aqui é onde as coisas acontecem, né? Ajustar o carro, um ajudando o outro, para a gente poder colocar os carros na pista, né? Entre um intervalo e outro, várias apresentações radicais mexeram com o público que lotou as arquibancadas. A princípio, o Campeonato Goiano teria apenas 12 provas, mas o sucesso do evento garantiu estender a diversão. Serão seis etapas totais em Goiânia, somente neste ano, totalizando 17 etapas no ano de 2022. Legenda Adriana Zanotto